Muito boa noite, os agradecimentos por estarem presentes, mais uma vez, nestas noites de sexta-feira, esta que já é a 28ª noite da A Conversa Com. Portanto, já entrámos no quarto ano, imagina, já vimos que esta brincadeira tinha uma vida curta, afinal, não tem, e hoje vamos ter um assunto que ainda não tinha sido abordado. Já tivemos muitas áreas, já falamos de atividades algumas até próximas, mas havia de facto uma área que ainda não tinha acontecido, que é a área do desporto, no fim de contas, e, neste caso, deste tipo de desporto. E, de facto, eu gostava de falar que a mação é muito conhecida, ou está a ser muito conhecida por alguns assuntos, alguns negativos, no caso dos incêndios, infelizmente tornou conhecida a informação oferece um mau motivo, mas há bons motivos, e os bons motivos são as paisagens, a água, o ar, os presuntos e os enchidos, e agora, não há muitos anos, mas está a ser, de facto, um assunto que nos tem dado muitas vantagens, e temos até de comércio, que são as provas de todo o terreno. Portanto, a mação começou a ficar no mapa desta atividade, e, se está no mapa, temos que agradecer ao Rui Marques o estar no mapa. De facto, ele tem sido, pelo que sei, o motor, o dinamizador destas atividades, que trazem tanta gente à nação. Pronto. A minha apresentação, conhecendo-o tão bem, ou melhor do que eu, portanto, não vou alongar, gostava só de fazer a referência para a próxima sessão. A próxima será, não uma sexta-feira à noite, mas será um sábado à noite. Em vez de ser no dia 25 de Março, será, em vez de ser no dia 24 de Março, será no dia 25 de Março, que é, portanto, um sábado. E vamos ter o Ricardo Morteira, acompanhado pela Conceição de Zagal, e que nos vão falar sobre um assunto, de facto, que também está na primeira linha da atividade, das atividades sociais e de intervenção, que são o voluntariado. Portanto, esse será, no dia 25 de Março, essa sexta-feira é um sábado. Fizemos uma alteração no calendário, portanto, será no sábado, dia 25 de Março. Só tenho a agradecer a vossa presença, a agradecer ao Rui Gustavo a ajudar-vos. e pronto, agora, divirta-se. Boa noite. Obrigado, obrigado. Obrigado. Toda a gente está aqui, me conhece. Sou um filho da Terra, nascido e criado aqui. Desde muito novo tenho uma paixão pelo automobilismo, e essa paixão tem crescido comigo. Quero, antes de mais, agradecer a oportunidade que me deram de estar aqui hoje a explicar aquilo que é a minha paixão, porque há pessoas que não entendem que veem um maluco fazer uma corrida de carros e dizem, o gajo é maluco, vai para ali fazer aquilo e pode estar sujeito a aleijar-se, mas isto é um desporto como qualquer outro e tem os seus handicaps, tem os seus perigos, tem, no fundo, a sua motivação. Para explicar um bocadinho do meu percurso, até aos dias de hoje, para que as pessoas que não me conhecem há muito tempo, tenho de explicar aqui uma coisa que é fulgral aqui na minha organização mental. A minha paixão pelo desporto motorizado e pelas máquinas e pelos carros começou, despertou em mim aos 5 anos, e aos 5 anos eu fui viver para a casa onde vivo hoje e me disse a minha mãe, oh mãe, vais ter um acidente. Minha mãe, oh filho, tu és doido ou o quê? Não mãe, estou a te dizer, vais ter um acidente. E na realidade, a minha mãe arrancou com o carro e bateu. Bateu porque eu tinha posto o meu triciclo atrás do carro, já estava ali a preparar uma situação, relativamente às corridas e à mecânica e aos carros e tudo isto. Mas pronto, isto foi só aqui um à parte. Como qualquer criança que gosta de brinquedos, há uns que gostam de bicicletes, há outros que gostam de berlín, de bola, independentemente daquilo que seja, para mim os carros foi sempre uma coisa que me motivou muito. E hoje em dia, tenho já algum palmarés, digamos assim, de corridas, já fiz muitas corridas, já participei em muitas provas. E tenho aqui outra questão que as pessoas também não compreendem, quem me emocionou que conduziu foi uma mulher. E foi a Preciosa, que está aqui presente. A Preciosa tinha 8 anos, a Preciosa tinha um Fiat 600 e eu é que conduziu o carro, íamos e dá umas voltas e é que era ali o piloto, e inclusivamente na altura. A GNR não é como é agora, e pronto, está ali o seu pio, já está ali a banar a cabeça. Certamente, se calhar, uma vez passei por ele lá na patrulha, mas pronto, nessa idade já conduzia de informação. Pronto, não havia aquele movimento cá agora, mas dizem que com 8 anos eu tenho isto que tenho eu, 8 anos, vai há 32 anos. Já na altura não havia tantos carros como há agora. Depois de um dia em casa, isto também é mais de um momento de insano, um dia em casa havia, e acho que há aqui pessoas que são sócios do ACP, o ACP tem aquela revista que manda mensalmente para os sócios, com informações de carros, com os preços, com novidades, com isso tudo. E um dia, o meu pai era sócio do ACP e eu estava a ler a revista lá em casa, a ver os bonecos, e vi lá uma coisa que dizia, troféu, concha de cristal. Para jovens, até aos 12 anos, o troféu, concha de cristal, isto é o quê? Era um estágio de aprendizagem à condução dos cartes que havia o porto, e chamava-se troféu, concha de cristal, porque o patrocinador era a Shell, e o símbolo da Shell, conforme o próprio nome apêndico, é uma concha. E eu olhei para aquilo e disse a meu pai, isto aqui dos cartes e tal, pronto, eu gostava de ir fazer isto, se me deixasse e tal. Então, quanto é que eu disse isto? Ah, isto estava aí na altura, com os contos de res, não muitos. E o meu pai disse-me, então, pronto, lá, se tu quiseres ir, eu deixo de ir, mas vais não com o intuito da competição, mas com o intuito da participação. Ora, se lá naquela idade, participação, era ir à missa, ou jogar a bola com os amigos, está naquela idade, uma pessoa quando ia para aquilo, ia sempre com a ideia das corridas e tal. E pronto, o meu pai disse que sim, lá, pagou, mandou lá o cheque da inscrição daquilo e lá, e fiz uma mala, pedi um capacete emprestado a um amigo, e um fato, para chegar lá bem equipado, para não ficar ali atrás dos outros, e pronto, eu vou ali no carro do meu pai e eu pensava eu que ia ali a caminho do Porto, mas cheguei bem em truncamento, chegámos à estação e tal, pronto, vamos lá, tenho que comprar aqui o bilhete. Meu pai chegou lá, comprou um bilhete de Porto-Campanhão. Eu tinha 12 anos, não tinha outro comboio, Porto, não, então, vais sozinho, então não é, às vezes, para as corridas, então, vais sozinho. E lá meti-lo no comboio sozinho, 12 anos de idade, não sei, as pessoas que estão cá, aqui, alguém que tem um filho de pais dessa idade, me dar um cachorro de 12 anos num comboio sozinho daqui para o Porto, não é, propriamente uma tarefa fácil e fácil, não é, e eu cheguei ao Porto, estação de Campanha, saí do comboio, o meu pai tinha me dado algum dinheiro, e vi um rapaz também, mais ou menos da minha idade, com um capacete na mão, perguntei-lhe, então, olá, estás bom, não me digas, também vês aqui para os cartes, ah, venho e tal, tá lá, vamos aqui apanhar um taxizinho, 10 putos, 12 anos, não sei qual era a idade do rapaz na altura, e lá nos recebemos de um táxi, lá fomos para o Colégio dos Carvalhos para Gaia, uma semana de internato, a aprender a conduzir cartes, e a aprender a básica da mecânica dos cartes, ele quer os cartes, e pronto, foi essa a primeira experiência de contacto com, lá, com a competição que eu tive na altura. Depois, isto passava algum tempo, na altura tinha 12 anos, tive que desligar um bocadinho daquilo, porque tinha que estudar, tinha que ir para a escola, mas a ideia estava lá sempre, desde, corri desde bicicleta, tudo, quando metia motores, e depois tinha um problema grave, foi em frente da minha casa, ainda é o justo, havia sempre muita moto para experimentar, ainda levei algumas sovas à conta dessas brincadeiras, mas o bichinho estava lá e lá ficou. Entretanto, já havia autocross cá em Maçã, as pessoas já tinham conhecimento das corridas, de irem às provas ali, porque pronto, era uma novidade, também não havia cá nada disso, e pronto, e a pista de Maçã, como toda a gente sabe, não há mais pistas de autocross, na altura era autocross, agora chama-se rallycross, não há mais pistas aqui nas proximidades, e vinham muitos pilotos das redondezas experimentar os carros, depois das afinações, de fazerem os carros, vinham muitos pilotos experimentarem aqui os carros. Um dia estou ali na pista, a ver o pessoal experimentar os carros, e estava ali, com o pé atrás, eu estou à frente, com o pé atrás, eu estou à frente, e estava lá um indivíduo, tinha lá uns carros, assim, muito esquisitos, que eram assim, uns ferros, aquilo, uma coisa assim, muito arcaica, assim, uns carros que andavam muito, e que vi se aquilo andava muito, e eu estava ali a procurar, e depois até que me enchi de coragem, cheguei lá ao pé do homem e disse assim, olha, então, amigo, você não me deixa experimentar e uma voltinha aí nisso. É pá, o homem olhou para mim, tinha eu 20 anos na altura, e olhou para mim e disse assim, é pá, está bem, vai lá dar uma volta. E eu fui dar uma volta naquilo à pista. Já conhecia a pista, de andar lá de bicicleta e tal, sabia mais ou menos para que lado é que eram as curvas, e que logo ali à segunda ou terceira volta já estava ali com um andamento ali, assim, mais a sério. E o homem, quando eu parei e disse assim, opa, tu não és bem bem, é tão, então tu agarras num carro disso e começas logo aí a acelerar assim. É, amigo, então eu senti-me à vontade aqui com a máquina, também conhece a pista e tal, foi aqui à confiança. Esse senhor chama-se ainda hoje Manelo Guerreiro, que foi o homem que me deu a primeira ajuda para eu fazer uma corrida à sério. E ele disse assim, olha lá, tu não queres correr aqui no autocross? Ah, custava-me muito e tal, mas isto é caro e tal. Não, eu faço-te aqui um precezinho, lá dizia arranjar uns patrocinadores e tal, e na altura o homem levou-me 100 contos para fazer a primeira corrida aqui na pista. Ele falou-me em 100 contos, na altura eram umas coisas para o lado. Mas pronto, com uma vontade, estava acima disso tudo, reuni ali uma lista e fui a ver, então vamos ver aqui dos amigos que tenho com empresas e tal, quem é que me pode aqui ajudar. Bom, vamos começar aqui pelos custos, os 100 contos para alugar o carro ao homem, mais a inscrição, a inscrição, agora sou aqui de Mação, há de me oferecer a inscrição. Lá me ofereceram a inscrição. E pronto, lá consegui reunir aqui uns apoios aqui de umas empresas aqui da zona e consegui ir realmente fazer aqui uma prova no autocross de Mação. Tenho aqui umas fotografias, não é a primeira prova, não é a primeira prova que fiz, mas são de algo muitas provas que felizmente consegui fazer no autocross. Portanto, como veem, isto também não é fácil. Tinha aqui umas situações mais acrobáticas que outras, fazia parte do enredo. Mas pronto, o meu carro era aqui este amarelo, como podem ver, tinha aqui um patrocínio da JJR, que é uma empresa aqui das Moriscas, tinha um patrocínio do meu vizinho Justo Farinha Pereira, tinha do Lubato e Silva, na altura, a ver se alguém se vê aqui mais. Isto tinha, esta agora, não é mais à frente. Tinha ali também, onde é que está? O Lubato e Silva já disse. E tinha aqui um pormenor importante, que era aqui esta revista, que era uma revista masculina que havia na altura, que era a revista Ego. E eu tinha um amigo que trabalhava lá e disse, é pá, vou aqui correr, pá, até tu não me consegues arranjarem um patrocínio. E eu falava, é pá, patrocínio não consigo, mas consigo, vão aí fazer uma reportagem. Bom, é que há uma fulana a fazer uma reportagem, teve um fim de semana, andou-lhe a acompanhar um enredo, o que é certo é que a revista, depois disto, nunca mais saiu. Qual é que foi o problema, mas nunca mais saiu. Perdão. Pronto, e a parte do Harley Cross foi realmente a primeira parte da minha carreira automobilística, digamos assim. E sempre muito marcada por esta pessoa, ainda hoje é um grande amigo meu, que é o Manoel Guerreiro, e no primeiro campeonato que fiz completo, com um carro que ele me alugou, ele disse para mim, no próximo ano, se ficares à minha frente no campeonato, não pagas aluguer. E assim aconteceu, eu fiquei à frente dele no campeonato, e no ano a seguir, ele entregou-me um carro, e eu fiz mais um campeonato, e não fiquei tão bem classificado como daquela vez, porque tive umas avarias, e depois também o dinheiro era sempre curto, uma pessoa precisava de uma peça nova, em vez de comprar uma peça nova, tinha que ir à sucata, vá, comprar uma melhor que aquela que eu tinha. E de facto foi uma pessoa que me marcou bastante no início da carreira automobilística. Depois virámos uma página, porque o autocross acabou, porque havia poucos pilotos, os pilotos que havia, porque haviam duas disciplinas paralelas, que era o autocross e o rallycross, e os pilotos preferiam o rallycross, porque tinham uns bocados de asfalto, hoje em dia a pista de mação tem aquela parte de asfalto, precisamente para poder, que tenhamos cá as provas de rallycross. E o autocross desapareceu. E pronto, e tive um ano ou dois sem estar ligado ao desporto de automóvel, e depois em 2007, tenho aqui uma outra pessoa que também me marcou, e há de marcar para toda a vida, o meu início no todo o terreno, que é uma pessoa, não está aqui agora, mas é viva e de saudável, felizmente, que eu sou Luís Matos, que me deu-me dois carros de corrida, de um de dois carros de corrida, só assim por isto. A minha vida não está fácil, eu tenho que ir trabalhar para Angola, tenho dois carros de corrida, ninguém me os compra de outros. De outros, mas tens que ir correr com eles. E assim foi, em 2007, fomos pescar um dos carros, e trouxemos os carros ali para uma oficina ali para Abrantes e tal, para parar os carros, olha, vamos fazer o Porto Alegre. Lá conseguimos arranjar uns patrocinadores, para pagar a inscrição e mais umas coisas, mas o carro não pegava. O carro não pegava, estava lá na oficina do amigo nosso, e aquilo do tempo para a prova estava a se juntar, e eu disse, é pá, não me levem a mal, não sei, não são capazes de pôr isto a trabalhar, mas eu tenho que ir procurar alguém que me ponha isto a trabalhar, e assim foi. Falei com um senhor na altura, que se chama Carlos, que era o dono da Nissan em Abrantes, que entretanto também já estava fechado. E disse, oh, sou Carlos, eu tenho aqui um... Entretanto, o sou Carlos não se dava com o Luís Matos. Tenho aqui um carro, comprei aqui ao Luís Matos, agora o carro não pega, é pá, agora íamos aqui para ir fazer uma corrida e não conseguimos por isto a trabalhar. E o homem disse, olha, eu, sem compromisso, trazem-me cá o carro e vou ver o que é que posso fazer. Isto é mais uma prova de que a sabedoria antiga ainda hoje supera as eletrónicas e tudo isso que há do mais recente na mecânica. Fui lá levar o carro numa sexta-feira, no sábado à tarde o homem ligou-me e disse, olha, isto já trabalha. Já trabalha. Então esteve aí três semanas em uma oficina e nunca trabalhou, e agora já trabalha. Ah, vim cá que isto é trabalho. E lá fitei com ele. O homem tinha lá uns livros, já com as páginas muito amarelas de humidade, umas coisas que ainda se abriam há muito tempo, e disse, está a ver, isto é a mecânica antiga que ainda prevalece. Pois e tal, e tal, conversa para aqui, conversa para aqui, e lá arranjámos o carro, lá fomos fazer a primeira baja de Porto Alegre em 2007. Eu e o Luís corremos nessa baja, tivemos um acidente, fatemos lá num pau e desistimos por ali. Essa foi a minha primeira participação no todo o terreno, na baja de Porto Alegre, que ainda hoje é a prova todo o terreno mais conhecida em Portugal. No ano a seguir, este carro que está aqui, o Nissan Terrano, foi um dos outros carros que ele me deu. Fui fazer também novamente a baja de Porto Alegre, as historiografias são da baja de Porto Alegre, e depois isto tem tudo uma evolução, e as coisas vão acontecendo por si, e com muito esforço, da minha parte, da parte dos patrocinadores, que felizmente sempre fui conseguindo arranjar. Pronto, sem isto, a minha situação financeira não me permitia andar aqui só com o meu dinheiro a gastar, a investir aqui no todo o terreno, porque era incomportável, que é uma disciplina extremamente cara. Nesta parte, podemos ver aqui o apoio da Câmara de Mação, desde a primeira prova que fiz na minha vida, e espero, até à última que faça, não sei quando é que vai ser, que espero continuar a contar o apoio da Câmara e de todos os outros patrocinadores que me têm apoiado até aqui. Depois deste terreno 2 que tive, fizemos aqui um projeto para ir fazer as 24 horas de fronteira, era a prova mais mediática em Portugal, na altura, e reuni ali com um amigo Lida Brandes e disse assim, epá, temos que comprar aqui um carro para irmos fazer as 24 horas. Então onde é que vamos ver? Epá, vamos aqui, tem ali um fulano em Évora, tem lá um carro, comprar o carro ao indivíduo, e ele acha que não quer muito dinheiro para o carro, e aquilo fica ali barato, epá, e ficamos com um carro ali porreiro para nós corrermos. Fomos lá comprar o carro, eu e eu, e demos 8 mil euros ao senhor para comprar esta carrinha que está aqui. Carrinha, o homem dizia, nunes e fundos, uma coisa extraordinária, um carro a um preço baratíssimo, um carro de uma carafeira internacional, aos olhos dele. Bom, lá comprámos isto, trouxemos isto de uma alucina de um amigo para fazer uma revisão, porque uma prova com mais 24 horas é uma prova que exige uma manutenção cuidada, uma prova de resistência, são 24 horas a andar, convém ir para lá preparado ao mais ínfimo promenor. A preparação foi de tal ordem que nós demos 8 mil euros para a carrinha e a reparação foi 7 mil. Depois não tínhamos dinheiro para pagar a reparação. Surgiu aqui outro problema. Reunimos, éramos 4 pilotos, ninguém tinha dinheiro e lembrámos-nos assim, epá, então não há aí uma coisa que é uma letra bancária. Epá, fazemos aqui uma letra, pagámos ao homem e pronto, agora durante este ano temos que ir pagando todos a letra para nós ficarmos a ver. E assim foi a primeira participação nas 24 horas de fronteira. Foi ali com uma letra, há muito custo, há muito esforço, a coisa lá se orientou. Entretanto, depois mudámos, a carrinha depois ficou só assim a minha. Isto depois é já como outra decoração de outros patrocinadores. Entretanto, surgiu, através do meu irmão, uma parceria com a ELPA. A ELPA é uma organização não-governamental que atua em São Tomé e em Moçambique de ajuda a crianças necessitadas. Ora, quando me propuseram isto, o que é que eu pensei? Bom, isto é o melhor dos dois mundos. Faço aqui uma parceria, eu dou o carro, não pago inscrição em fronteira, só para saber, a inscrição nas 24 horas de fronteira custa 3 mil euros. Não pago inscrição à fronteira, faço ali uma boa figura porque vou numa causa humanitária, vou fazer o gosto ao dedo, vou me divertir e sigamos todos bem. E pronto, aquilo foi assim. Fizemos muito sucesso no projeto em si que fizemos porque a ELPA tem uns padrinhos famosos como o caso do Rui Patrício que foi a pessoa que foi lá até connosco à fronteira e isto são umas framas da SIC porque fomos noticiados nas notícias com uma entrevista do Rui Patrício. Está aqui a histografia, estou aqui eu também, todo jeitoso aqui a falar para a televisão. São umas pessoas lá da organização da ELPA. Isto é o Rui Patrício, como os esportinguistas todos conhecem. Este aqui, este indivíduo aqui... Estes muito aqui também? Sim, também conheço, mas pronto, os esportinguistas naturalmente conhecem melhor. Isto foi o final, conseguimos terminar a prova que era o grande objetivo que nos propunhamos era terminar as 24 horas de fronteira porque numa equipa com um orçamento limitado terminar uma prova destas já é uma vitória. E pronto, está aqui a nossa fotografia do final das 24 horas de fronteira de 2013. depois surgiu uma hipótese de adquirir aqui um outro carro e comprei aqui um Nissan Patrol aqui a um amigo meu. E foi este carro que me deu a primeira vitória nas provas de todo o terreno. Este carro ganhei a Baja de Porto Alegre que é a prova mais importante do campeonato nacional de todo o terreno em 2013. Era um carro extremamente difícil de conduzir. Os carros foram feitos em Itália depois veio em Portugal mas depois os engenheiros portugueses como são muito iluminados andaram aqui a inventar umas coisas no carro e o carro ficou muito difícil de ir. Era um carro que tinha uma propensão muito grande a dar uma cambalhota. Cambalhota é essa que aconteceu mas vou-vos mostrar mais à frente. Isto aqui é um trecho que eu tinha aqui do que é um projeto para a engariação de patrocínios até são não estou aqui a pedir dinheiro a ninguém por enquanto da engariação de patrocínios para as provas tem aqui algumas partes não vou passar aqui a ler porque isto é uma apresentação só para as pessoas ficarem a perceber mais ou menos como é que se desenrola esta parte dos patrocínios do retorno que podemos oferecer ao patrocinador porque na televisão no caso de nós termos a sorte de aparecer na televisão a televisão um segundo vale muito dinheiro e eles há uma empresa que é a Cigen que faz o audiometer das pessoas que trabalham com patrocinadores e medem isso pelos segundos de televisão pelo tamanho de impressões em revistas de notícias nos sites em tudo e depois fazem um apanhado e dizem olha o retorno que você teve deste piloto ou deste esportista no ano 2000 e X foi X e pronto e aí a pessoa avalia se vale a pena continuar ou não continuar está aqui a taçazinha por sinal tenho ali em casa é de plástico esta taça materialmente não vale mais de 3 euros que é praticamente toda de plástico mas sentimentalmente é um valor inestimável foi a minha primeira vitória em todo o terreno e a única até agora numa prova de cabrito internacional são mais umas provas isto é aqui a nossa vitória minha e do Walter na Baixa de Porto Alegre temos aqui o nosso staff técnico temos mais umas fotografias do carro depois numa prova em A9 depois é uma uma parceria que fiz com um amigo nas 24 horas de fronteira deste ano e como isto o bicho nunca morre este é o projeto que estou a desenvolver agora para o próximo ano ir participar nas 24 horas de fronteira com esta carrinha que estou a fazer em conjunto com alguns amigos e juntar peças velhas que tinha lá em casa e uns amigos também tinham umas peças velhas e um deu uma coisinha outro deu outra coisita e pronto e vamos tentando levar aqui a água ao nosso moinho agora tenho aqui antes de começar aqui por outra parte eu trouxe aqui um capacete trouxe umas luvas um ant eu só queria explicar aqui às pessoas para perceberem mais ou menos o que é isto nós no todo o terreno somos obrigados a usar este sistema de proteção este sistema é o que nos permite no caso termos um acidente da nossa cabeça não ir projetada para a frente com muita força para não provocar lesões na coluna somos obrigados a ter um capacete também com um dispositivo para agarrar este sistema temos um intercomunicador para falar com o copiloto que é a pessoa que nos vai ajudar a conduzir temos umas luvas também temos uma máscara antifogo que somos obrigatórios a usar tal como umas charolas antifogo também uma camisola de gola alta também antifogo e um um fato como podem ver aqui antifogo isto tudo serve só para vos dizer que dentro de um carro de corrida no verão a temperatura chega aos 60 graus com isto tudo vestido já cheguei a perder 3 quilos numa prova em julho é uma dieta é melhor que ir ao talon é um bocadinho mais caro todas as inscrições é que torna-se um bocadinho mais caro mas pronto para vos dar a perceber aqui esta parte da competição que depois tenho aqui outra parte para passar à frente vou-vos mostrar aqui dois, três de vídeo para ver o trabalho do piloto e do copiloto numa prova todo o terreno isto é um bocadinho pesado acho que está a carregar já está isto foi numa prova e tenho a nova isto são as imagens do prólogo o prólogo é uma coisa que se faz para determinar a posição em que vamos arrancar para a prova propriamente dita isto sou eu com um amigo meu da Brandes que é o Vitor Mendes que era o navegador nesta prova e vai já com o meio daqui podem ver que ele vai calma Rui já vai aqui avisar podemos ter um acidente calma eu vou andando com isto para a frente porque isto é o vídeo é grande para não estarmos aqui a perder muito tempo com isto mas as pessoas podem ir percebendo aqui o trabalho que o piloto e o copiloto tem dentro do carro este carro era um carro praticamente sério não tinha nenhuma evolução a nível motor ou de caixa de velocidade ou de suspensões tinha pronto os elementos de segurança necessários e nada mais que isto era um chamado de um carro de troféu troféu era um troféu monomarca só corria um carro daquela marca com aquela especificação vou andar aqui um bocadinho mais para a frente nesta prova aqui tínhamos a particularidade de termos que fazer duas voltas no prólogo fazíamos uma passagem depois fazíamos uma segunda passagem no mesmo circuito e depois daí do combo da soma dos resultados é que ia sair com o piloto que faz o trabalho dele limpa o limpo a para-brisa desapita diz para ir devagar faz tudo faz tudo nesta parte vou andar aqui um bocadinho mais para a frente e aí e aí e aí e aí E agora passei um bocadinho para a frente porque eu avalii uma situação que eu me atrapalhei Imos batendo mas a coisa até correu bem Esta foi a primeira passagem do dito prólogo Estava sol, estava calor, o terreno estava seco Passado duas horas, é o vídeo que eu vou mostrar a seguir, numa outra perspectiva Que é visto dentro do carro para a frente Passado duas horas estávamos no meio de um dilúvio Acabou, acabou que era para parar Agora passo a mostrar o vídeo duas horas depois, duas horas depois desta parte Nós arrancamos, os carros arrancam para as provas no prólogo Dois em dois minutos para dar espaço para um carro mais lento Aventura não atrapalhar a dinâmica do carro que vai atrás Foi o que não se passou aqui nesta prova Chovia imenso, o concorrente que vai à minha frente Eu sou patrocinado pela First Stop E o carro que ia à minha frente é patrocinado pela Euromaster Que é a concorrência direta da First Stop Então logo a tensão era enorme ali no arranque Para fazermos ali um brilhareto, para ficarmos mais à frente do adversário E tal, para mostrar depois ao patrocinador A dizer que, pronto, aquelas conversas Porque não andávamos ali a brincar Mas isto foi assim Isto foi, aqui é, o pior parólogo da minha vida O carro não tinha tração A lama era muita As escovas do limpa-parabrisas não davam de espaço Para a gente ver a estrada A estrada não se conhecia Como vocês podem ver A chuva era... Agora aqui não estás vendo As poças de água eram enormes A chuva era muita A lama era enorme Os pneus eram usados Porque o dinheiro era pouco Tínhamos que correr com os pneus que os outros não queriam Escorregava muito Mas uma coisa é certa Mesmo com o material velho Lá levávamos a coisa ao nosso moinho E a prova está aqui Neste prólogo Entendendo às condições climatérias que estavam aí Conseguimos apanhar o adversário Que arrancava dois minutos à minha frente Vamos apanhá-lo agora aqui já a seguir esta curva Ora, este não é aqui agora Vamos entrar aqui num dilúvio Nesta altura já tínhamos visto O carro do nosso adversário À nossa frente Já vai ali Tínhamos aqui um carro De um adversário que também estava avariado E isto Esta ribeira que passámos agora Há duas horas antes não tinha água Estava tudo cego Já vamos ali a apitar E chamá-nos ao indivíduo da frente Para ele se desviar Nesta parte era o navegador E a mais nervosa que eu queria Era que eu batesse no gajo da frente Também não podemos chegar a esse ponto Este piloto é espanhol Era um piloto apoiado oficialmente pela Euromaster Que é um A Euromaster está para a Michelin Com uma first stop Está para a Bridgestone E ele representava as cores da Euromaster em Portugal Nesta prova E depois no desenrolar do campeonato todo Mas vocês agora já vão ver aqui a fibra do português Ele agora abriu ali um bocadinho Vou tentar pôr o meu carro por dentro Não consegui O carro dele era melhor que o meu Lá se foi embora Mas o meu navegador não ficou totalmente convencido desta manobra E agora quando parar Vai tirar satisfações Qual futebol do adversário Felizmente a coisa não passou dali Mas como podem ter a oportunidade de ver Agora aqui no final da prova Vamos passar a tomada de tempo Que é onde conta o tempo Vou andar aqui um bocadinho para trás O meu navegador agora Vai atirar com o roadbook para cima do tablier O roadbook é um livro que nós temos Para onde o copiloto dá as indicações ao piloto Do terreno Dos perigos que existem De uma ponta Um obstáculo que haja É esta parte Ele já vai zangar Eu vou aqui a tentar acalmá-lo E dizer deixa estar Não vais lá E ele não E agora aqui Já vai sair E é aqui que eu penso que isto vai complicar Penso que ele vai ali E vai bater no outro Mas não Só lhe vai dizer que vinha a não sei quantos quilómetros atrás dele E que não nos deixaram passar E está-nos ali a estragar a corrida Agora já vem mais calmo E esta prova Esta prova terminou aqui Isto para ver Para as pessoas poderem perceber Um bocadinho do que é que se passa Dentro de um carro de corrida Durante uma prova No desenrolar De um campeonato De todo o terreno Há inúmeras situações Com que as pessoas Se debatem Desde avarias Acidentes Erros de marcação De percurso E tudo isso Leva a que este conjunto De facto Às vezes as coisas Não correm bem Como nós queremos E quando vamos Por exemplo Reconhecer um prólogo Quando nós vamos a pé Ou de moto Ou de bicicleta Vamos tentar perceber Da melhor das formas Como é que é o terreno Vamos a dar Vamos dizer ao nosso navegador Aquilo que nós queremos ouvir Durante o prólogo As notas das curvas Se é uma curva aberta Se é uma curva fechada Se temos uma lomba Se temos um obstáculo Se temos uma ponte E numa prova no Algarve O que se passou Foi que havia uma curva Que nós passámos a pé Olhámos E a curva De lado Na berma Portanto Parecia capinha Parecia que a terra Estava lá De facto E que podíamos pisar a terra No caso de queremos Cortar aquela curva De facto Não foi isso que aconteceu Tenho aqui um vídeo A minha mãe ainda nunca viu este vídeo E ela perguntou-me Perguntou-me Se estava a correr bem a prova E disse Não Nós desistimos Não mas desistiram porquê Uma peça aqui que variou Agora a peça tem que vir do Japão Porque não há cabo Porque isto agora vai demorar tempo Vai demorar tempo Para arranjar Mas está aqui Não Não é esta Isto é uma prova Isto foi na Baixa de Porto Alegre Num ano também que choveu imenso Não era esta E esta é a que eu queria mostrar Mas isto também não tinha mostrado Aqui já vamos ultrapassar um carro Custa cinquenta vezes mais com o nosso O respiro Não tinha aquela apetência para a chuva Ainda ultrapassámos aqui Não chegaram ao fim Que ele depois teve medo Deixou-nos passar Aqui foi a tal peça que teve que vir do Japão Depois deste toque Não vim em Portugal Porque temos que a mandar vir Pronto isto foi só o aparato Porque felizmente estamos protegidos dentro do carro Dificilmente nos acontece alguma coisa Mas pronto Eu não tenho este vídeo aqui completo Mas neste sítio vou ter um pay de dez carros Enquanto estávamos aqui a ver Realmente se passou aqui com o acidente Há um outro piloto Dá aqui uma camalhota à nossa frente também Sem estar a contar com isso Vou andar aqui com o filho um bocadinho mais para a frente Está ali já o indivíduo com as rodas para o ar Na mesma curva Também ficou ali Pronto isto Agora tenho aqui também um bocado de um vídeo Das 24 horas de fronteira no Projeto Help Com o Rui Patrício Há bocado tínhamos só os frames Agora já podemos ver aqui um bocado E ele a falar do que foi realmente a experiência Como era Ele aqui já ia com medo Isto era mais difícil Estar aqui do que estar na baliza do suporte É um grande orgulho estar aqui Em nome da Yale Uma instituição que se padrinha Para mim é um grande orgulho estar aqui presente E para mim e para todos nós Não custa nada ajudar-nos Ainda mais quando estamos a falar de instituições Que ajudam crianças Como já disse É um grande orgulho E estou sempre disponível para poder ajudar E é por isso que estou Totalmente diferente da que sou habituada Acho que só quem anda Ou quem vai ao lado Experimenta Sabe a sensação que é fantástico Mas como já disse Foi uma volta segura Mas fantástica E pronto Relativamente à minha carreira de piloto De competição Digamos assim Atualmente estou parado Não tenho nenhuma prova a fazer Estou a fazer um carro Para conseguir correr Nas próximas 24 horas de fronteira Mas pronto No desenrolar disto tudo O bichinho Não era só o bichinho da competição Era o bichinho do todo o terreno Do andar de moto Do andar de jeep Do andar na natureza Do andar dentro dos ribeiros Do subir as ravinas Tudo isso Daí nasceu o MACTT O MACTT Que existe hoje E foi uma forma Que encontramos De legalizar A nossa atividade De lazer Surgiu de um grupo de amigos Que andavam de moto Tive a oportunidade De referir isso agora Há uns tempos Quando fomos à Gala da Rádio Antena Livre Ser galardoados Com o prémio De mérito esportivo E o MACTT No fundo Surgiu De um grupo de amigos Que gostavam de andar de moto Gostavam de andar de jeep Gostavam de fazer uns passejos Mas que Forçosamente tinham Que se legalizar Ora Se tínhamos que nos legalizar Ou se fazem as coisas Como deve ser Ou então não vale a pena fazer E então No dia 11 de fevereiro De 2000 Que guardeiras do Lá E 11 Fundámos a associação MACTT Plenamente legalizada E apta A cumprir Com aquilo que se exige Das leis portuguesas Do que refere A todo o terreno O MACTT É uma associação Que Nascida Com o propósito De fazer todo o terreno É uma associação Que não se baseia só Ou seja O objetivo do MACTT Na sociedade Hoje em dia Não é só Divertir os sócios Divertir os praticantes E divertir quem gosta De todo o terreno Ou o público em geral Que assiste às provas Que nós organizamos O MACTT Tem uma missão Para com a sociedade Isto Vou explicar isto Da seguinte forma O MACTT Não se preocupa só Em organizar as provas Em que as pessoas Se divirtam Como já referi atrás O MACTT Tem uma obrigação Para com a sociedade E ao longo dos anos Temos vindo a demonstrar isso Com atividades De Culturais Atividades De lazer Ajuda ao próximo Disse foi uma situação Que nos tem marcado imenso De ajudar quem precisa E ajudar quem nos ajuda O MACTT tem crescido Hoje em dia É seguramente A associação em mação Que leva o nome Da nossa terra Mais à frente E também Em grande parte Porque a Câmara A Câmara de mação Sempre nos apoiou E nunca deixou De acreditar em nós E cada vez Que aposta em nós Penso eu E acho que as pessoas Que assistem Àquilo que nós realizamos Conseguimos sempre Levar os nossos objetivos Ao fim E termos um tremendo Sucesso Naquilo que vamos organizando Tenho aqui algumas fotografias Daquilo que foi o início Do MACTT Tenho aqui Um primeiro passeio Que fizemos De jipe De moto E temos aqui Um perigo na água E pronto Isto no fundo É uma família E nós Todos uns dos outros E principalmente Nos divertirmos E Se quer divertir connosco Também temos aqui Um vídeo feito Para o MACTT Um do que Daquilo que tem sido As atividades do MACTT Ao longo destes anos Vamos dar aqui Que isto Vim para a frente Faz-me barulho Vai lá Vai lá Vai lá Vida Olha Desde o que é Sempre Vai lá Aqui vai o Vitor Falua Um elemento sempre incansável Lá Ajuda aqui A Possível Nestas dificuldades Como se vê aqui Foram-se Fiz ali Cinco pessoas Para tirar ali A moto Da Ribeira Da Ribeira Aqui é que eu vou ser estrada A moto foi uma ação que nós promovemos de limpeza de caminhos forestais que estavam cheios de cascalho e nós então lembrámos de ir lá para limpar, para melhorar os acessos mesmo aos proprietários que fossem lá ver as propriedades por isso como veem aqui as dificuldades eram enormes esta dificuldade ali a subir nós no termo técnico do todo o terreno dizemos que quando ela não quer a palha isto foi um teste ali de uma dificuldade para o nosso passeio que depois não oh tá, me faltou aqui um corte isto aqui foi um vídeo do nosso primeiro passeio TT já com o MACTT ali na aboebreira também a ajudar a limpar aqui uma linha d'água que estava bastante obstruída pelo mato e pela vegetação fomos lá fazer uma limpeza criamos logo este acesso para as pessoas que querem ir à horta para não darem a volta podem normalmente passar logo por este caminho sim, ao pé não há grande dificuldade pronto, e lá conseguimos sair finalmente eu mandei para a frente que era para não saber o trator que nos veio ali puxar e pronto no fundo no fundo minha história da parte de competição e a história da parte do MACTT acho que a parte do MACTT a parte da competição é natural que não tenham tanto conhecimento mas a parte do MACTT é especialmente conhecida de todos nós se alguém quiser fazer alguma pergunta que eu possa ser útil para tentarem perceber algo mais sobre o MACTT ou sobre a minha vida nas corridas estou aberto a colte que era o tipo de perguntas já agora só queria saber se alguém sabe quanto é que está o Benfica estamos empatados um igual um igual vamos esperar que isso melhor a história material como é que foi no mundo nacional entre todos vêm aqui como se acham a pista espectacular qual foi o início que vocês tiveram para mim se for uma prova assim fica uma dura em estes terrenos estas brincadeiras que nós fazemos que não tem nada a ver com a prova material que nós organizamos a prova a prova a prova a prova foi uma ideia que surgiu uma vez que na nossa zona a prova mais próxima que há de mação a prova é em Alenquer Alenquer em Torres Vedras digo porque já o viam em Alenquer agora é em Torres Vedras nós no MACTT pensámos e pensámos no quê? vamos realizar aqui um evento que traga pessoas aqui em mação no fundo é isso que nos motiva e dentro de tudo aquilo que nós podíamos fazer lembrámos-nos do trial de uma vez não havia aqui nada disso perto e desencadeámos esforços para tentar perceber o que era preciso contactámos com os trilhos do Nordeste que são os que organizam o Campeonato Nacional eles entregaram-nos um caderno de encargos nós vimos os valores que eram precisos para realizar a prova apresentámos o caderno de encargos à Câmara a Câmara questionou-nos se se trazia mais valias à terra certamente trazia a Câmara apostou em nós e acreditou e realizámos a primeira vez a primeira prova do Campeonato Nacional de Trial aqui em mação logo com bastante sucesso ao nível do público como ao nível dos participantes como ao nível dos espectadores devo lembrar aqui que os comerciantes em mação não estavam à espera que o sucesso fosse tão grande houve pessoas inclusivamente que não abriram os restaurantes porque diziam ah, isso não vale nada e não abriram houve pessoas pessoas que se manifestaram nomeadamente o Carlos Inter Maché disse que se soubesse nem tinha fechado a hora do almoço havia pessoas a fazer piquenicos desde aqui ao cruzamento do casal no meio dos pinheiros quando podiam estar a almoçar num restaurante as pessoas nesse primeiro ano não aproveitaram aquela oportunidade que nós ajudámos a criar para ter pública aqui em mação o primeiro ano foi assim o segundo ano foi um sucesso maior o ano passado conseguimos trazer 5 mil pessoas nós conseguimos esgotar os bilhetes da entrada da pista três vezes tivemos o recorde de carros inscritos na prova tivemos a melhor pista porque o nosso terreno a isso é propício também temos uma pessoa que está dentro da orgânica do trial que nos tem pronto quem mais vale ser mais vale cair em graça que ser engraçado e nisto foi o que aconteceu o Armando que é a pessoa que trata das pistas deu-se muito bem desde a primeira hora com as pessoas aqui de mação e gosta muito de vir a mação e sempre nos ajudou a fazer a pista e deu-nos as ideias depois este ano no ano transato tivemos um apoio do Elidio que tem lá um terreno em frente e ele não ia lá plantar nada isso deu-nos aquela parte do terreno para nós fazermos ali e até que ele diz que até que não planto nada podemos utilizar temos uma facilidade enorme que é a Câmara disponibilizarmos as máquinas para nós fazermos o que queremos dentro daquela pista porque se formos uma outra organização não há mais nenhuma Câmara no país que disponibilize máquinas como a Câmara de Mação disponibiliza para nós fazermos aquela pista e pronto e tudo isso é uma conjugação de fatores que nos leva a ter o sucesso que tivemos no ano passado e este ano esperamos ter mais gente e que o sucesso seja maior ou igual àquilo que tivemos em 2016 isso é aquilo que eu referi o Mato de Atei também tem uma missão social mas está a ações do que é que tem um para-cubro? também temos publicado no nosso Facebook e na nossa página e tudo aquilo que temos a auxílio assim o Padre Mato de Atei também é nosso sócio no barco no barco de cotas tem sempre que manifestar muito interesse em divulgar as nossas ações sociais e pronto no próximo e da comunidade mas posso para quem não saiba pode-se encontrar pessoas que têm sabe vai-lhe muito dinheiro o que é que a gente faz não mas isso está tudo descrito e publicitado para as pessoas perceberem mas posso dizer aqui que já oferecemos um distribuidor aos bombas espero que não faça falta a mim de nós mas pronto no caso se fazer está lá oferecemos uma varinha mágica industrial à Santa Casa que era uma coisa que eles não tinham oferecemos os calumos de bases de Natal este ano em 2016 algumas famílias carenciadas não digam isto porquê porque nós precisamos de um evento tentamos levar uma parte do almoço ou do reforço nestes passeios é natural que haja um reforço nas freguesias e pedimos o apoio de uma freguesia e temos pedido uma a uma e até agora todos nos têm apoiado e nós com aquela crença de quem nos ajuda o nosso amigo é temos sempre todos os anos também de ter uma ação de boa vontade e de carinho com essas juntas de freguesia que nos têm ajudado este ano também criámos uma situação nova porque uma vez que as escolas sempre nos têm ajudado tudo aquilo que nós pedimos e por gás agora até já comprámos uns tabuleiros mas os tabuleiros que nós usámos desde os nossos primeiros eventos sempre foram da escola secundária porque a escola é que nos impostou sempre os tabuleiros e achamos também este ano devíamos de retribuir um pouco à escola aquilo que a escola tem feito por nós e fizemos lá o nosso jantar de Natal que foi excelente do ponto de vista técnico do ponto de vista de qualidade e acho que é uma oportunidade para aquele curso que há de hotelaria na escola para os alunos darem também a entender e a conhecer aquilo que têm lá aprendido o jantar estava excelente o serviço foi excelente o único problema foi a sala ser pequena para tanta gente mas foi espetacular e criámos também nesse dia um prémio para os melhores alunos dos últimos 3 anos da escola criámos o prémio MACTT que é um prémio atribuído ao melhor aluno de cada ano foi entregue também no final do ano e pronto e é isto que nos leva essa a nossa missão social no MACTT de ajuda ao próximo e de no fundo nós queremos nos divertir queremos fazer coisas gostamos de ser inovadores gostamos de fazer não gostamos de fazer as coisas só para nós gostamos de fazer as coisas para toda a gente e gostamos de toda a gente que nos ajude com qualquer pessoa que faz o bem vá digamos assim gosta que gosta de se ver reconhecido o seu trabalho e acho que o trabalho do MACTT até hoje tem sido reconhecido por toda a gente tanto a nível da autarquia como a nível do público como da sociedade em geral em maçã e pronto temos os nossos amigos e trabalhamos com os nossos amigos que não é só se que se faça posso fazer aqui um alerta o MACTT é uma associação é uma associação humilde cobra cobra uma taxa anual de 12 euros por mês que é um eurito por mês 12 euros por ano 1 euro por mês e tem uma joia de 5 euros para o cartão para ter também o cartão é muito giro e para a pessoa também poder abrir a carreira em um sítio qualquer e qualquer pessoa ver o cartão do MACTT é uma mais-valia fizemos o Miguel sim sim até porque é vermelho e o Vareira fica bem com o vermelho mas por acaso do âmbito da semana académica do ano passado aqui dos Magalhães também fizemos o Miguel Oliveira sócio número 44 do MACTT não está aqui o Zé Garcia porque ele é que era o 44 e temos que fazer ali uma marasca para ele ficar a ser o 45 para dar o número 44 ao Miguel Oliveira porque é o número que ele utiliza nas corridas não há mais nenhuma porra aqui tem mais alguma pergunta faz favor agora é essa amiga nestas artes aquilo bastou uma semana no Porto para ganhar a baixa de Porto Alegre não não isso no Porto estamos a falar nessa altura eu tinha 12 anos quando ganhei a baixa de Porto Alegre tinha 38 e há outra questão por exemplo o tio homem também tinha sabemos-lhe assim esse vício e o que lhe aconteceu pôr-lhe açúcar no depósito da viatura e depois aquilo em determinada altura ficava todo bloqueado era ficar o carro com diabetes não felizmente 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 isso para ir para uma competição dessas as 24 horas de fronteira e a baixa de Porto Alegre é necessário ter uma boa equipa de manutenção sem dúvida sem dúvida sem dúvida toda toda dessas viaturas isto são ignorantes eu vou explicar o resultado de uma corrida o resultado de uma corrida esta é para desculpar eu ligado também aqui uma pergunta que é atendendo a que essa associação e penso que é bastante importante até para o Conselho a nossa atividade e as provas desportivas se calhar não seria uma boa ideia criar por um área certamente aquela semana no Porto uma coisa suficiente para ganhar a baixa de Alec mas teve alguma influência se calhar temos não o suficiente para se calhar criar aqui uma escola de vamos lá de computores enfim de praticantes deste tipo de atividades e atrair a gente se calhar do país para assim para passar mais na vitrine aqui nós no MACDT temos o primeiro sábado de cada mês a escola fixa de trânsito onde é a nossa sede nos foi gentilmente cedida aquele espaço da câmara através de um protocolo que nós criámos ao primeiro fim de semana de cada mês o primeiro sábado a escola fixa de trânsito está aberta para receber crianças para terem o primeiro contacto com os sinais com os semáforos com as passadeiras com os sinais de trânsito com os sentidos de andamento temos que circular pela direita e todas as semanas todos os meses quando abrimos temos a fluência é sempre boa temos sempre entre 10 15 20 crianças que vêm para ali andar de bicicleta e nos carrinhos nós temos lá a pedagem nós temos todo o gosto tem que estar ali a explicar aos miúdos que o vermelho é para parar que o verde é para avançar que a passadeira se der um pião é para parar que tem que se dar prioridade à direita porque isto é importante também para eles quando ir de bicicleta saberem ter o mínimo conhecimento do que é o trânsito para evitar acidentes isto na parte daquela parte da escola do coiso obviamente uma escola de condução de competição não é uma coisa que se organiza numa população com a maçã porque tem tem um investimento enorme tem uma dinâmica que é inconcebível para a maçã porque não temos infraestrutura tínhamos que comprar carros tínhamos que enfim é uma situação que não é fácil a primeira parte que referiu se foi uma semana no Porto que me ajudou a ganhar a baixa de Porto Alegre não foi a semana no Porto que não me ajudou a ganhar a baixa de Porto Alegre mas essa semana no Porto contribuiu bastante para que eu tivesse vontade de um dia ganhar na baixa de Porto Alegre isso foi meio que a minha andada para determinar um objetivo e as pessoas quando têm um objetivo embora seja o desporto do automóvel há bocado eu referi é muito caro e não tenho dinheiro para fazer corridas todos os dias mas se eu determinar um objetivo de ir fazer aquela corrida eu tenho que criar situações e criar meios para que possa atingir aquele fim e felizmente hoje em dia com os amigos que me têm ajudado os patrocinadores que têm conseguido os apoios que têm tido têm conseguido lá chegar e aquela parte que você refere do açúcar no depósito vou lhe dizer e já há bocado referi mais vale cair em graça que ser engraçado e eu desde que comecei no mundo das corridas sempre tive uma atitude muito humilde não era mais não era mais que aquilo e era eu e tenho amigos que hoje têm uma posse económica totalmente diferente da minha e eles a tiravam os pneus fora e eu dizia ah não vais a tirar isto fora não isso já não serve e tal ah pá então não me os dás dou e eles davam-me os pneus e ajudavam-me e hoje em dia tenho um grupo de amigos enorme dentro das corridas e me facilitam bastante a vida cada vez que eu vou fazer uma corrida e eu sei que posso contar com eles porque eles me ajudam não estou a falar em termos monetários também posso falar em termos monetários tenho patrocinadores que não têm aqui um autoconto no capacete ou no facto porque não querem me dizem ah Rui quando quiseres eu ajudo-me dentro daquilo que posso mas também não há nenhuma referência mas é como lhe digo o mais vale que é de engraça que ser engraçado e hoje cada vez que eu fazer uma prova ou que quero ir fazer uma prova sou um privilegiado nesse meio não tenho que me preocupar em ter que ir arranjar uma equipa de assistência que é muito importante para ir para uma corrida eu posso ir tenho amigos que têm uma estrutura e que eu digo olha vou fazer esta prova eu posso ir contigo e vou e os mecânicos dele ajudam-me e não me cobram nada por isso mas lá está para ir fazer uma prova para ter um bom resultado numa prova primeiro que tudo temos de ter uma boa preparação anterior para ir para a prova não podemos ir para a prova com um carro que a partida não nos vai oferecer condições para terminar a prova ou não nos vai oferecer condições para disputarmos um lugar na frente e uma pessoa pode ir para uma corrida só por participar numa corrida de renda que é caríssimo eu acho que ir participar pronto uma pessoa pode ter um objetivo de ir fazer uma corrida de terminar para ficar a sentir que fez e que terminou e tal mas uma corrida é uma corrida e uma corrida quem ganha é quem chega primeiro ao fim e as pessoas quando se mentalizam que têm que ir para uma corrida quando querem ir para uma corrida têm que levar objetivos pré-definidos ou vão para ganhar ou vão para participar se formos para participar só a preparação do carro não é tão exigente ou seja eu para ir participar não preciso de quatro pneus novos para participar não preciso fazer uma revisão aos amortecedores para ir participar só basta mudar o óleo e os filtros e tenho as mínimas condições que me garantam chegar ao fim da prova mas isso é para chegar ao fim da prova mas para vencer uma prova a preparação tem que vir mais atrás e quando eu falo na preparação falo na preparação do carro falo na preparação do piloto porque o mais importante para terminar uma prova é conseguir aguentar a prova uma prova de todo terreno como eu disse no verão é extremamente desgastante chegam-se a atingir dentro do carro com este equipamento todo vestido à volta dos 60 graus e aí também nos obriga a nós a fazermos o nosso esforço de ir ao ginásio de por exemplo o doutor Sarrir já tive duas semanas que fui ao ginásio para conseguir ter alguma maior resistência física também já pebi 5 litros de água por dia para ir fazer uma prova a EDAI à nova para ir devidamente hidratado para não desidratar durante uma prova agora isso é tudo é uma conjugação de fatores que levam a ter um bom resultado numa prova a preparação do piloto a preparação do carro tudo isso é é fulcral para ter um bom resultado Pois é é por isso mesmo que eu pôs a pergunta é para fazer uma coisa eu quero dizer que tenho muitos amigos mas também tenho que ter alguns inimigos porque quando se vai para uma prova dessas há sempre uma série de gente que quer ganhar não quando se vai para uma prova não foi lá pôr o açúcar não era amigo não mas isso não isso não isso não se passa isso não se passa deixa-me só acabar deixa-me só acabar isso não se passa porquê? porque nós para já existe no todo o terreno um nível de companheirismo muito elevado e vamos vamos lá ver se eu consigo aqui fazer entender no todo o terreno as pessoas vamos pôr isto aqui de pé há diversos diversos diversas modalidades no desporto automóvel há o autocross que eu na altura pensava quando lá dava que aquilo era o parente pobre do automobilismo que era aquele pessoal assim com menos posse e tal mas gostava de fazer umas corridas e um bralhinho não sei o quê o todo o terreno neste momento em Portugal antes dos rallies também antes da velocidade temos a velocidade do campeonato de velocidade que é em asfalto que é aquele pessoal que não gosta de sujar o fato é mais fácil haver uma situação de açúcar no depósito no meio dos ricos no nacional de velocidade ou no nacional de rallies do que no nacional de todo o terreno porque se você um dia puder ir às assistências de uma prova do nacional de todo o terreno o meu amigo facilmente comprova que aquilo é assim você está ali com uma mavelha mas se for ali ao vizinho do lado pedir uma chave ou uma peça de certeza se ele lá tiver a chave ou a peça não lhe diz que não e se inclusivamente se tiver muito atrapalhado e precisar mesmo do mecânico dele o mecânico dele vai-lhe lá ajudar a arranjar o carro e isto é a ponta sempre já sucedeu comigo mecânicos de equipas virem-me ajudar e já aconteceu a levar um mecânico comigo e estar às duas da manhã a ajudar um adversário a arranjar o carro isto é que é bonito nas corridas é ver isso é ver amizade isto não é como futebol futebol é que os gajos batem os outros sim no Dakar o Paulo Gonçalves mas a instituição acabou de pôr pericial ou menos não o poder prejudicar por um tempo perdido em relação à escola depois disso em relação aos miúdos e face à experiência que eu tive aqui a ver durante a apresentação acho que podiam podiam ir lá longe quer dizer não só ensinar miúdos mas se calhar gente que quer aprender muito mais não mas existem existem escolas de pilotagem posso dar aqui uns contactos se quiser ir aprender a conduzir na neve posso dar aqui um contacto para ir à Suécia desenvolver a sua condução na neve eu percebi eu percebi pronto mas isso é um tema é um assunto que vou marcar aqui em agenda para debater mais tarde não é fácil mas também não é possível o palmarés pode ser suficiente a aprendizagem é que tem que ser contínua e nós vamos aprendendo todos os dias um bocadinho porque também nós não somos os melhores nem ir muito longe disso vamos aprendendo todos os dias um bocadinho com a experiência das quedas de moto dos atascantes dos jipes de tudo aquilo que se vai sucedendo durante o dia-a-dia nas nossas atividades de lazer não, não, não tenho alguns conhecimentos poucos bastante poucos mecânica felizmente mas também falo mas falo com muitos engenheiros obrigado obrigado muito obrigado eu penso penso que podemos dar por terminado aqui esta a conversa com gostei muito de estar aqui qualquer dia não sei posso voltar aqui com outro tema posso desenvolver aqui outra coisa qualquer se me convidar eu venho na mesma gostei muito de estar aqui obrigado por esta oportunidade e resto-me dar os parabéns a quem dinamizou a sua tropa acho que é uma pessoa que tem muito jeito para dinamizar este tipo de atividades e acho que isto faz falta ao Conselho e trazer pessoas aqui para explicarem e para darem a conhecer aquilo que fazem das suas atividades estou-me a lembrar aqui do Bruno João que está aqui que tem uma atividade inédita que é uma barbearia móvel acho que toda a gente tinha curiosidade pelo menos de cortar o cabelo uma vez para saber como é que era acho que isto tudo é importante e tudo faz falta para dar ao fundo para nos conhecermos melhor uns aos outros nós que estamos envolvidos na sociedade muito obrigado e até à próxima aplausos 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 aplausos